Olá! Pacotau, pacotau, pacotau... Nossa senhora! É?! É? Não, só pra começar. Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Qual a necessidade? Pra deixar você feliz! Cestou pra vocês! Cestou! Ai ai ai! Gente, histórias, Estação BonFM Momentum! Momentum Estação Mundo de FM Gente, olha se esse cara Vocês vão falar pra mim no final e você também Se esse cara é um sem vergonha ou ser um coitado Tá, eu falo O cara para um carro de polícia Eu vou contar a história como ela aconteceu Porque o julgamento fica melhor Sim O cara tá na rua à noite, Belo Horizonte Cidade grande Central A noite, aquele negócio Fica mais vazio Chau a polícia 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 para, pois não senhor Fui roubado Onde o senhor foi roubado? Aqui em cima do viaduto E o que levaram do senhor? Nossa, me levaram mil reais, meu celular Eu não sei o que fazer, tava indo pra casa Coitado, coitado, coitado Mil reais Quem roubou o seu celular? Dois rapazes, eu tava passando o viaduto Os dois rapazes vieram, me cercaram Me ameaçaram Nossa, meu, que horror Bom, polícia foi atrás do carro Cara, no que vai atrás, liga a câmera Ó, central, alô, central Verifica, por favor, central Verifica, por favor, central Verificando Verifica roubo Verifica assalto É, viaduto Viaduto Por que nós conferimos O horário que o senhor tá dizendo é esse mesmo Foi nesse horário mesmo que o senhor foi roubado E aí o cara começa a cair em contradição Putz Aí, aí, aí é complicado E aí já não era mais a hora que ele falou Putz Já não era mais em cima do viaduto Era na parte de baixo Nossa, meu Era perto da entrada do metrô Já era Não, é que ele não tava dirigindo Você não teria que fazer até um bafômetro Muito bem Não, lógico Porque ele tava confundindo tantas coisas Senhor, por favor Nós precisamos que o senhor conte uma história coerente para nós Aí, ó Senão nós não temos como ajudá-lo, senhor O senhor entende, senhor? E aí? E aí a história real apareceu Porque ele morreu de medo Logo Apressionou, né? Apertou a peitura Qual é a história real? É igual Não sei também Fiquei curiosa Foi pra zona Prostíbulo Casa da Luz Vermelha Casa de Tolerância Meu Deus, mentira Lá, ele gastou milão Pá Na casa das meninas Milão Milão E aí? Já não tinha cara Ele tava muito afim do negócio Muito afim Nossa Eu quero mais Só que ele não tinha mais dinheiro Chegou na menina Pagou com o celular Pá Nossa, meu Você tá falando sério Pagou com o celular Cara O que ele falou Por ser pros policiais Depois que revelou Toda a história Sabe o que que é? Eu precisava Eu preciso dar um jeito De contar isso pra minha mulher Eu preciso dar uma história Conclusão Foi preso Lógico E falsa comunicação de crime É crime É, inventou na verdade Um crime É, porque a polícia Trabalha Trabalha pra buscar Os elementos Sim Não tem o que não perder É lógico Não pode fazer isso Foi preso E obviamente Depois de preso Ele teve que explicar Por que que ele foi preso E aí Gente, a verdade Sempre é o melhor caminho Então Eu não sei se eu tenho dó Desse rapaz Ou se eu dou risada Na cara dele Cara Até a metade da história Eu tava com dó Mas depois da metade É pra rir mesmo É pra rir essa história O cara gastou milão E ainda deu o celular Pra menina Eu não tava satisfeito Rapaz Gente É a vontade, né Não, e inventou Toda essa história Pra poder conseguir Entrar em casa É, porque ele ia falar Pra mulher que foi roubado É E o que que ele queria Fazer um BO Um BO pra mostrar É Mas não tem essa Polícia tá trabalhando sério Não, safado Não pode Mentiu O maior BO esse cara aí Vai lá na casa das meninas Não fode Você aí Não faça isso Jamais Não faça isso Na sua vida E não engane as polícias Nunca De violão Nunca Mas Paulo, você tem milão Pra me emprestar aí? Cara, é muita coisa, né Acho que não Tchau